Fala Gohan Guys, aqui é o Seiji do Gohan Go e hoje começaremos o Gohan Cook de uma forma um pouquinho mais básica a gente achou bem importante na real ressaltar um pouco mais a parte básica da culinária japonesa e por isso vamos fazer Gohan ou o arroz japonês é basicamente aquele arroz da dieta básica dos japoneses aquele arroz que é um pouquinho mais grudadinho e cara, pra mim na real é o melhor arroz do mundo e é o prato mais delicioso então coloca o nóis em mais um Gohan Cook Bom galera, pra quem não sabe, esse aqui é o arroz japonês tem dois tipos de ganhos na real esse aqui é o grão curto e também tem o grão longo e na real o grão longo é usado mais pra ter choco e o grão curto é mais pra sushi mas cá entre nós, mano, eu prefiro o grão curto e é por isso que eu vou usar ele hoje, nem morou? pra começar eu tenho aqui, ó, 600g de arroz a gente vai pegar, lavar ele só pra tirar o excesso do amido e aí quando a gente for cozinhar ele não vai ficar aquela coisa muito pegajosa quanto mais amido ele tiver mais essa coisa de tipo, grudado vai ficar então a gente tem que tirar um pouquinho de excesso pra ele ficar mais suave então você vai pegar aqui, ó muda só um pouco de água e você vai fazer uma lavagem aqui bem rigorosa tipo, pode esfregar bem assim o arroz que, ó, vai ficar suave e ele não vai quebrar vocês podem ver aqui que a água ficou já bem turva bem branquinha assim e é bem normal, na real, na primeira lavagem agora você vai pegar, jogar mais água aqui dentro e drenar essa água aqui sempre com a mão aqui embaixo pra auxiliar você e tipo, os grãozinhos de arroz não caírem na pia e agora você pega essa aqui lava mais umas duas, três vezes assim até a água ficar um pouquinho mais transparente e aí a gente já pode ir pro fogão já lavei o arroz aqui a água dele tá bem mais transparente tá bem mais limpinha e agora a gente vai poder pegar e colocar água pra cozinhar esse arroz basicamente você bota 20% a mais de água do peso que você colocou então se você botou 600 gramas de arroz você vai botar 720 gramas de água beleza? ou 720 ml depois você vai adicionar água aqui bem suavinho assim você vai pegar e cara, deixar descansar aqui por uma hora mas na real pra quem tiver com pressa mano, 20 minutos é o suficiente mas só pra quem tiver com pressa agora que o arroz aqui já descansou por uma horinha você vai pegar ele deixar no fogo bem forte e esperar ele começar a borbulhar mas por que ele descansou? ah é, na real o arroz aqui ele descansa porque quanto mais ele descansar mais branquinho ele vai ficar e um pouco mais brilhante também ele vai ficar e além disso a textura dele vai ficar mano, maravilhosa bom, como vocês podem ver aqui ó já tá borbulhando parece até que essa tampa vai voar velho na moral e aí mano na real você vai pegar aqui ó tirar a tampa deixar aqui bem encostadinho aqui ou sei lá pode tirar ela por inteira realmente aqui em casa a gente deixa ela bem meio que encostada aqui pra não sair muita água até ir muito rápido aí eu vou deixar aqui até a água começar a reduzir e o arroz começar a aparecer bem ah é, eu esqueci pessoal na real depois que começa a borbulhar e você tira a tampa deixa no fogo médio agora deu pra ver que aqui ficou deu uma boa secadinha você vai pegar tampar a panela e diminuir o fogo pra ficar bem baixinho por mais ou menos uns 10 minutos o arroz já cozinhou aqui no fogo bem baixinho por 10 minutos e agora cara é uma etapa bem crucial na real você vai pegar deixar aqui descansando com o calor remanescente por 15 minutos sem abrir a tampa porque aí que a teceira do seu arroz vai ficar muito boa nossa mano olha esse vapor esse cheiro velho caraca e esse barulho também mano doera mas meu na real esse cheiro esse vapor me dá um jacqueline trigger de falar nossa mano tem gorrão em casa mano e eu vou aproveitar pra vocês e ensinar como é que faz o aniguinho meu prato favorito pra começar você vai pegar aqui botar um pouquinho de água no chawan e agora você vai pegar você pode na real salgar um pouquinho essa água com um pouco de sal dá uma misturada com a sua luva mesmo com a sua mão e aí você vai pegar e dá uma molhadinha com a sua mão molhou bem faz assim mais ou menos nessa posição mais ou menos depois você vai pegar e colocar gorrão na sua mão aí você vai fazer meio que esse formato faz meio que uma bolinha assim normalmente ele tá meio quente você pode meio que fazer isso pra tipo ele perder temperatura e agora você vai começar a moldar ele você vai pegar assim apertar desse jeito virar e apertar virar e apertar até formar o oringiri já tô com os oringiris aqui mano enfileiradinhos agora tô com essa marca aqui de nori que chama patrocina nóis vou pegar aqui ó caraca véi aí vou pegar esse nori e botar aqui ó no oringiri aí vai ficar aquele formatinho lá que você sei lá eu sempre vi nos desenhos japoneses nos animes o pessoal comendo oringiri com um norizinho assim no meio e aí fica só com o formato típico mesmo fica bem legal e aí minha melhor parte que é comer cara é muito bom porque quando você bota o nori tipo ele dá uma textura mais assim pro arroz e aí fica mais crocante e cara o arroz realmente ele tá muito com uma textura meio al dente assim tá bem macio e fofo e tá muito gostoso mano realmente isso aqui é o prato favorito e eu poderia comer isso aqui na minha vida inteira e aí tá suave tá ligado bom pessoal então é isso aqui ficamos por aqui e cara como vocês podem perceber mano não tem nada que eu goste mais do mundo que arroz galera não se esqueçam de dar subscribe like e mano ativar aquele sininho assim pra ver todas as notificações e ficamos por aqui com mais um episódio de Gohan Cook falou galera até mais até mais o gão longo tem menos a vida é mais usado pra cartas assim comerciais tipo um t-choco e o gão curto é ativado pra sushi assim tá muito bom mas eu fiquei afim de nada não é mas eu acho que ficou bom ficou bom tchau 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 tchau